É quando se acorda a cabeleira, a costa toda vermelha, o olho cedo ou madeira procurando Obrigado meu povo, de coração, Deus nos abençoe, com cheiro Valéria, com cheiro Minha Aí meu companheiro, vamos somar aí Vamos comigo, 3, 2, 1 U, 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 U E aí, Chiquita, cheiro no zói, viu?